Fala galera beleza quem está bem dessa vez aqui trazendo mais um guia para vocês e dessa vez trazendo mais um guia de Wikias isso mesmo eu quero fazer uma série sobre Wikias eu vou trazer vários episódios como é um lado muito complexo eu ainda tô aprendendo aos poucos eles então cada vídeo vai ter uma função específica dele e dessa vez são a função barra de progresso certo então tem mais delongas vamos continuar então vamos lá para iniciar você tem que criar um grupo aqui certo esse aqui é grupo no caso dá um nome aleatório para ele eu vou dar aqui teste vai criando o grupo você vai clicar em cima dele e vai criar aqui barra de progresso certo o que a barra de progresso vai fazer ela vai taquear um progresso nosso por exemplo vida concentração raiva mana chi dependendo da sua classe cada uma coisa diferente certo mas ao decorrer do vídeo explica então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o nome aqui em cima certo a gente coloca o nome da habilidade que a gente quer taquear para não se perder depois no caso o meu focus que é concentração agora a segunda coisa que a gente vai mudar é a cor da barra certo aqui você muda de conforme a sua classe é no caso o meu é laange então eu coloco aqui laange certo ponto você da ok vai ficar aqui laange segunda coisa que a gente vai mexer a gente vai tirar esse show icon ta vendo que ele não vai ficar esse icon aqui do lado agora a próxima coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no cantinho da essa barrinha e vai puxar tá vendo puxar um pouquinho dá essa travadinha normal porque ta reconhecendo deixa eu puxar um pouquinho um pouquinho menos ai puxando essa barrinha aqui vai ficar maior ta vendo eu vou deixar grande assim pra vocês poderem ver melhor ai aqui em baixo você vem descendo pra cá aqui a cor de fundo você pode mudar também eu vou colocar um laange também vou deixar tão claro deixar mais escuro para diferenciar um pouco do fundo aqui agora em comum texte a primeira coisa se você quiser saber no caso a concentração a minha vai de 1 a 100 certo então o que acontece aqui eu vou deixar em 12 décimos também o 12 não esse 12 e 3 aqui porque não vai ficar com esses no meiozinho do lado vou deixar só no 12 certo aí aqui dentro dessa dessa coisinha aqui a gente vai mudar esse texto de uma situação certo que vai mudar o que o que que vai estar escrito dentro da nossa da nossa barra no caso aqui eu vou colocar focos colocando focos normal aí agora aqui você vem aqui nesse lapisinho e vai estar desativado certo aí você vai clicar nele e ele vai abrir vai ficar amarelinho vai abrir aqui aqui você vai colocar o que contorno certo você vai colocar outline no caso eu deixo esse outline preto fica bem bonito e fica bem destacado aqui em cima a mesma coisa só que no caso o número é texto 1 e o nome aqui o nomezinho é texto 2 então no texto 1 faz a mesma coisa aqui ó outline não tem nenhuma você coloca outline e aí vai ficar desse jeito tá vendo é bem mais bonito fica melhor você também pode mudar o tamanho se você quiser pode aumentar vou aumentar um pouquinho aqui deixar em 20 deixa eu colocar 27 aqui vai ficar maiorzinho pra ver eu vou mudar a outra também deixa eu mudar aqui no 2 tá 12 vou colocar 20 e continuando aqui agora esse é praticamente isso que a gente tinha pra mexer é pouca coisa é só mostrar mesmo outra coisa você pode colocar esse spark aqui que vai ficar com se fosse uma tipo uma coisinha falando que tá descendo aqui essa barra certo você pode mudar ou não isso certo outra coisa que você pode mudar também é se você vier aqui nesse aqui embaixo do outline tem outro lapisinho que é o ancho que que é isso ele vai mexer no na posição certo não vou mexer muito nisso você pode mexer configurar você mesmo cada um configura como que bem quiser eu só tô ensinando certo e agora vamos para a parte mais importante que é o que a gente tem que dar tigre nessa 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 nesse negócio que a gente tá taqueando certo então a primeira coisa que a gente tem que fazer é muito importante não pode errar aqui em aqui ó no tip você vai mudar e vai colocar status certo com status em status você vai clicar vai abrir esse monte aqui e você vem aqui em poder certo se você ou se eu tiver inglês vai tá pau é no caso não tá em português tá poder você vai clicar aí é aqui no tipo de poder se clica aqui aí em tipo de poder tem vários tipos de poder tá vendo dor no caso é é do demon hunter fura também é do demon hunter carga sacanas é do mago insanidade se eu não me engano é do twist o chi é do monkey aí tem o poder sagrado que é do paladino estilhaço de alma que é do alok poder único que é do dk onça de combo que é do ladino energia que é do ladino também raiva que é do guerreiro e mana que é do mago e outras classes que também usam mana no meu caso é concentração certo o meu foco principal é a concentração e eu sempre tô gastando ela certo é o meu atributo principal para poder usar minhas skills e é basicamente isso outra coisa que você pode mudar para não ficar essa barra aqui toda hora na sua tela na sua tela é você colocar poder aí aqui em operador você colocar menos tá vendo porque isso aqui significa menos a setinha para esquerda é menos e poder em porcentagem não esquece que tem que ter a porcentagem aqui aí você vai colocar o que quando tiver em cinquenta por cento a menos você coloca cinquenta por cento a menos ele vai mostrar essa barrinha ou saber que eu tô com a me comendo de cinquenta por cento do foco isso é útil para não ficar o foco o tempo todo na tela certo então você pode mudar aqui no caso aqui eu vou deixar desativado eu quero mostrar a barra completa então é basicamente isso já está a ponto o que eu vou mexer agora aqui em load certo aqui em load você coloca só em combate certo e aqui em classe do jogador você coloca sua classe no caso minha caçador como todos esses packs de caçador também usa concentração não preciso mudar isso aqui certo e o que acontece é basicamente isso vamos testar agora para ver como que ficou fechar aqui e vamos lá testar no boneco é isso é ó tá vendo essa aqui é a barra de focos ele tá me avisando tá vendo sempre todo o tempo aqui ó no caso o meu máximo é cento e vinte então aqui ó chegou em cento e vinte vai ficar travado se eu der um hit ele vai começar a me falar certo e é assim que funciona todo o tempo então se eu deixar só para loader em combate sempre que eu tiver em combate vai ficar essa barra aqui no caso a gente pode mexer naquela configuração lá que eu falei para vocês deixa só fazer combate você pode vir aqui em trigger ativar o poder deixou aqui a setinha para a esquerda que é menos cinquenta por cento aí o que acontece eu entrei em combate e percebeu que ainda não apareceu porque ainda não estou abaixo de cinquenta por cento de concentração então vou dar uns hits aqui para gastar concentração e apareceu viu quanto a menos cinquenta por cento e vai aparecer quando subir acima cinquenta por cento ele simplesmente vai subir entendeu então isso é extremamente útil para você controlar sua concentração eu não recomendo você deixar cinquenta por cento os oitenta talvez é bom porque cinquenta você realmente vai estar com bastante pouca concentração então os oitenta é o ideal outra coisa que você pode mudar também animações no início deixa o pé definido e coloca feitinho e ao finalizar você coloca o fade out o que o que acontece isso vai fazer quando iniciar não vai ficar aquela coisa busca certo tá vendo isso aqui é bom é muito bom para iniciante então se você está iniciando no world of a craft em qualquer classe que precisa tipo rogue com os combos ou aloque com os estilhas de alma isso aqui vai te ajudar muito mas muito mesmo e no caso do aloque se você colocar aqui a silhaço de alma e vai ficar tudo dividido certo vai ficar vários segmentos e isso vai ajudar muito você no pvp ou no pvl em qualquer coisa que você faça pelo menos para você continuar aprendendo no jogo e é certo então galera isso esse vídeo fica por aqui esse foi mais uma parte do que é de que ela ainda vai sair muitos vídeos sobre casa e isso não esquece de dar um joinha da se inscreve aí não esquece de clicar no sininho o que acontece o youtube não está mandando o vídeo para a boca dos inscritos certo então se você clicar no sininho vai te mandar uma notificação beleza e isso valeu falou e até mais